Com ela, uma epidemia tem menos chances de chegar de surpresa. Ela é capaz de enxergar tempestades antes de todo mundo. E ainda ajuda você a fugir de terríveis encarrafamentos. Ela é a Academia da Matemática! Imagina um profissional que seja capaz de identificar qualquer rosto. Qualquer rosto. Qualquer rosto. O matemático aplicado através de algumas ferramentas, ele consegue fazer isso. Seria uma espécie de caçador de rosto. O processo de dede... O processo de dede... Tem que... tem que estar. Parecendo aquela pegadinha do... falha nossa, né? O processo de identificar automaticamente faces funciona da seguinte maneira. A gente analisa cada pixel da imagem. Tem alguns cálculos derivados, integrais, pra saber o que é rosto e o que não é. A matemática aliada à computação permite com que a gente faça edição automática de vídeo. E como isso funciona? Eu consigo identificar padrões. Como assim padrões? Depois de um treinamento, eu consigo identificar como a pessoa está olhando pra câmera, ou quando ela não está olhando pra câmera. Isso permite que futuramente eu venha fazer corte automático de vídeo. A edição automática de vídeo pode ser usada em telejornal, videoaulas, clipes... Ou até em vídeos como esse aqui, por exemplo. Não, desculpa. O resultado é entretenimento puro. As pessoas se divertem assistindo e a gente se diverte fazendo. A tecnologia de detecção automática de rostos abre um campo gigantesco de oportunidades. E permite que a pessoa trabalhe em áreas como TV, cinema, clipes, até em games. Faça a escolha dos melhores. Clique aqui e se inscreva no vestibular de matemática aplicada da FMV. E aí, gostou? Quer saber mais sobre como a matemática aplicada é usada no seu dia a dia? Clique e assista aos outros vídeos da Academia da Matemática.